A agência do DETRAN, que fica centralizada em querência, estará entrando em recesso. O responsável pela unidade, Jorge Costa, confirmou à nossa equipe de reportagem que a agência entrará em recesso nesta quarta-feira, dia 22, retornando às suas atividades somente no dia 3 de janeiro. Nós estaremos com o recesso agora, já a partir do dia 22, agora, quarta-feira, e voltando ao retorno do recesso, início de janeiro, dia 3, segunda-feira. O que acontece? Nesse recesso aí, nós vamos ter uma paralisação geral aqui na querência, porém, Canarana, que é a nossa, que toma conta de nós, digamos assim, ela vai continuar trabalhando, mas somente com um plantonista, um funcionário apenas, fazendo somente, o estritamente necessário seria o tipo um plantão de urgência, uma falta de um documento, uma falta de uma transferência urgente que tem que ser feita, alguma coisa assim, uma prestação de serviço que eles se propuseram a fazer, decidido de última hora. Como nós dependemos deles, então, infelizmente, tem que fazer essa viagem, já não estão mais nos atendendo, como eu vim atendendo até agora, semana passada, nós não vamos mais essa semana e nem semana que vem. E os processos de transferência de outro estado estão sendo direcionados assim, nessa seguinte maneira, a pessoa se responsabiliza para ir na Canarana, fazer todo o procedimento, mediante um prévio agendamento pelo site do Detran, ela vai conseguir fazer tudo, lá na Canarana mesmo. Porém, tem essa disponibilidade de sair daqui e está indo lá. Isso, transferência de UF, ou seja, de outro estado. Dentro do estado, não vai ter esse problema, porque a única coisa que poderia acontecer é gerar a multa de transferência se ultrapassar os 30 dias do preenchimento do recibo. O que a partir de agora, já digamos, dia 3 de janeiro, 3 de dezembro, são os 30 dias. Então, hoje, com 15 dias atrás, a gente já vem indicando, já vem comunicando que vai fechar, já vem orientando o cliente a não deixar passar por muito tempo. E aí, pode ser deixado o processo para abrir no dia 3 de janeiro em diante, 3, 4, 5, nós vamos estar aqui, e para ser dado continuidade no processo da pessoa. Porém, o da transferência de estado é o que complica mais. Antes de abrir ou conseguirmos abrir o processo da transferência de UF, ele deve estar pago todo o imposto na origem. Ou seja, digamos assim, eu vou dar um exemplo. O veículo veio do estado de Goiás. Para ser transferido para o Mato Grosso, o final é 5, 0, que seria maio ou outubro, esse imposto deve ser antecipado já para janeiro. Então, ele vai pagar aqui, vai pagar no Goiás ainda, no mês de janeiro, vai fazer a transferência para o Mato Grosso, no próximo ano, ele vai pagar o imposto no Mato Grosso. Então, ele não vai pagar, muita gente se preocupa, eu vou pagar no Mato Grosso, no Goiás, e depois eu transferir para cá, eu tenho que pagar aqui de novo. Não, vai pagar somente, o 22, ele vai pagar só no estado de origem. Aí ele abre o processo aqui. E após o dia 3 de janeiro, haverá alguma mudança em relação ao DETRAN no município de Querência? Silêncio, nós estamos com um grande projeto aí, que já vem há muitos anos esperado e queremos ver se isso realmente vai sair do chão, como diz o outro, mas estamos com um projeto de espero, que até início de fevereiro estejamos já começando a mexer com o processo de CNH, que já é um sonho há muitos anos, a gente está mexendo com isso. Então, agora, ainda depende de algumas normas do próprio DETRAN e a gente terminar de fazer uma ampliação aqui na agência, porque temos que reconstruir uma rampa que eles exigiram para podermos, aí sim, termos a sala definitiva para fazer a prova da CNH e a sala onde vai ser confeccionado, aberto o processo da CNH. Aí teremos, sim, essa novidade. Qual seria hoje, neste momento, a orientação, Jorge, para os proprietários de veículos? Referente à CNH, o processo, a CNH que estiver vencida, providencia a renovação, a gente está aconselhando a renovar porque ela está vencida, ela tem o prazo de 30 dias. Então, acabou-se o prazo da pandemia, do Covid, há muitos dias já atrás, já muita gente vem procurando. Como é que está a história da CNH? Ainda tem o prazo? Não, não tem mais o prazo do Covid. Vamos renovar o quanto antes para evitar aborrecimento depois. Quanto ao veículo, a partir do início do ano, referente ao estado do Mato Grosso, a gente ainda não sabe qual é que vai ser o novo calendário do licenciamento do veículo, ou seja, IPVA e licenciamento. Se vai voltar ao anterior, que era o jeito que era antes do Covid, ou ele vai permanecer como estava até o ano, nesse ano. Digamos lá, vencimentos prorrogados e coisa e tal, isenções, a gente não sabe se vai continuar, isso é só na virada do ano mesmo, para ter essa notícia. O mesmo ainda ressalta que durante esses dias não haverá atendimento na agência do DETRAN em querência, mas para aqueles que necessitarem de algum tipo de informação, podem estar ligando no 984-20-9563. Nós temos um plantão somente para orientação, tirar uma dúvida, uma informação no caso, não para atendimento, porque ele não terá acesso interno na agência. Então, tipo, ele vai dar a informação, mas não vai poder entrar na agência. Então, infelizmente, vai estar bloqueado. É o Ginilson, da oficina do lanche, que trabalha comigo. E o número do telefone dele é 984-20-9563. Qualquer necessidade, qualquer dúvida referente à carteira ou transferência do veículo, pode entrar em contato com ele.